Em sua palestra, vou procurar deixar no link para vocês essas citações principais, mas você pode achar no artigo, que eu também vou deixar no link, Bill Gross, que segundo ele comenta em sua palestra no TED Talk, ele tem um laboratório de startups, lançou várias startups e ele decidiu organizar de uma forma, sim, uma forma dele, científica, uma forma até subjetiva, mas que ajuda bastante, o que faz uma startup ser de sucesso, ou até mesmo uma pergunta que seria, de certa forma, igual, o que faz uma startup falhar, o que faz uma startup ser de sucesso. Então, ele basicamente colocou alguns pontos que, algumas palavras chaves são importantes para a startup, que seriam financiamento, modelo de negócio, ideia, o time e o tempo, ou seja, o momento de lançamento. E para a surpresa dele, o tempo foi o mais importante. Segundo ele, alguns, para ele já era esperado, mas o fato da ideia de ficar em terceiro lugar e o tempo ficar em, ficar na posição bem abaixo, foi uma coisa que foi surpresa para ele, e acredito também ser surpresa para muitas pessoas. Um dos motivos que o tempo é tão importante é que o momento certo de lançar é muito importante. Isso também aparece no livro que eu aconselho para quem está interessado em startup, o livro chamado Originals, de Adam, se não me engano, o autor se chama Adam Smith, não lembro muito bem o nome dele, mas vou deixar também no link, ele comenta que pessoas que às vezes que esperam, ou seja, que observam primeiro, também tem a maior chance de lançar uma ideia original. Não é necessariamente que lança primeiro. E isso focado, por exemplo, no YouTube. O YouTube é um exemplo interessante, porque quando o YouTube foi lançado, já havia sido lançado antes de outras plataformas, que falharam, mas eles falharam porque na época não havia tecnologia para produzir vídeos de forma rápida, o processo era lento, e o YouTube foi lançado mais ou menos exatamente na época onde havia lançado, havia criado esse liconto que acelerava o processo de produção de vídeo, então o YouTube não foi a primeira empresa de produção de vídeo, mas foi de maior sucesso. Talvez um exemplo interessante também tem o caso do Facebook. No caso do Brasil, tínhamos o Orkut, mas o Facebook ainda foi lançado em uma época também de crescimento da internet, um momento propício para esse espalhamento que foi, que é importante para o Facebook. poderíamos ter vários exemplos que poderíamos estudar ou considerar, mas isso vamos deixar para outro vídeo. O processo de desenvolvimento do cliente, Steve Blank, Steve Blank e coautor, ele basicamente divide o processo em quatro etapas. O diferencial está aqui, nessas duas partes aqui, observe as duas primeiras etapas, essa descoberta.